Está no ar o programa Empresários em Destaque. Oferecimento Azon Comunicação e Eventos. Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação, o programa Empresários em Destaque desta terça-feira vai falar sobre a prática instrumental. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar esse assunto, a professora musicista Daniela Ismanioto, que também hoje estreia Cenário Novo aqui no programa Empresários em Destaque. Seja muito bem-vindo de Cenário Novo, Daniela, ao programa Empresários em Destaque. Obrigado, viu? Muito obrigada, Anderson. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada pela oportunidade de estrear o cenário. Que legal. Muito obrigada. E vamos começar aqui falando um pouco sobre um assunto que eu vejo que chama muito a atenção da juventude, que é a questão da prática instrumental. Quando um jovem ou mesmo um adulto resolve praticar ou aprender a dominar um instrumento, quais passos ou que caminho ele está começando a percorrer? Depende. Ele vai começar, assim, estudando ou ele vai pegar, vou comprar um instrumento, aí eu vou tentar praticar para ver o que acontece. Em que sentido, a sua pergunta? No sentido de saber, assim, que caminho ele vai caminhar, quais dificuldades ele vai encontrar pelo caminho. Assim, é, bom, que caminhos ele vai, bom, basicamente ele vai aprender uma nova língua, né? Ah, que legal. É como se ele estivesse aprendendo um, por exemplo, um inglês. A língua musical. É, a língua musical, exatamente. Mas, assim, ele vai ter que desenvolver a percepção, que é a parte de ouvir, a criatividade, a técnica no instrumento, né? A digitação, digitação é onde a gente põe os dedos. E, assim, vai expandir a mente dele de uma forma que, assim, como é que eu posso dizer? Quando um músico, né, ele trabalha, ele desenvolve mais do lado esquerdo o cérebro. Sim. O esquerdo, isso. Então, ele vai desenvolver muito mais a parte sensível, a parte emotiva, a parte criativa, como qualquer coisa na área da arte desenvolve essa parte do cérebro. Daniela, tem uma coisa interessante que às vezes eu observo nos músicos, é esse relacionamento com o instrumento, mas que já vem de pais, de avós. Qual a contribuição que este fato dá na efetividade do aprendizagem do instrumento? Com certeza, um aluno que já tem a vivência com o instrumento, nem que seja só auditiva, ele vai ter muito mais facilidade do que um que não tem nenhum músico na família. Não que seja impossível, tipo, ah, não tenho nenhum músico na minha família, não vou conseguir ser músico. Claro que consegue, mas quando você tem a vivência é muito mais fácil, né? Bota igual na questão da língua. Se os seus pais falam inglês e conversam inglês com você, vai ser muito mais fácil para você falar inglês do que quem tem esse contato, né? Agora, você que trabalha todos os dias, dando aula de música, ensinando a juventude ou até pessoas adultas a dominar um novo instrumento, essas motivações, em linhas gerais, elas vieram de onde? São diversas para aprender um novo instrumento? São diversas. Muita gente é assim, ah, vi meu amigo tocando, achei legal. Ah, queria aprender uma coisa diferente. Com pessoas mais velhas, assim, já tem um apelo mais emocional. Ah, eu ouvi meu pai tocar quando eu era criança. Eu ouvi essa música numa novela, eu gostava muito sempre de tocar. É diverso. Cada um é uma história. É uma história diferente, né? Não tem uma verdade absoluta. Ah, vou aprender porque acordei e... E quero aprender. É, alguns casos, sim. Mas cada caso é uma situação mesmo. Agora, aproveitando que nós estamos falando de instrumentos, né? Quero aqui que você aproveite a oportunidade e traga características dos instrumentos, porque são diferentes e são vários, né? Mas que, até onde eu sei, eles têm como base três elementos, né? Que são instrumentos de corda, de percussão e de sopro. Explica isso para a gente. Assim, cada instrumento, ele pertence a uma família, né? Sim. Tem alguns instrumentos que são harmônicos, tipo violão, piano, que é instrumento que a gente trabalha tanto a melodia. Melodia é uma sequência de notas. E a harmonia é uma sequência de notas que é uma nota por vez. Tipo, quando a gente canta, uma pessoa cantando vai cantar uma nota por vez. Se você colocar duas, três pessoas, cada uma pode cantar uma nota diferente e criar uma harmonia, mas uma pessoa só vai fazer uma melodia. Então, tem instrumentos harmônicos, no caso, o violão, que eu consigo tocar o acompanhamento e o solo, digamos, harmonia e melodia. E tem os instrumentos de sopro, que eles são só a melodia, uma nota por vez. Alguns de corda também, violino, o violoncelo, ele não consegue fazer harmonia. E a percussão, ele é um instrumento que ele não tem... Alguns tem, mas a maioria não, a bateria não. Não é um instrumento com altura definida. Ou seja, não vou conseguir chegar para você e falar que faz um sol na bateria. Não tem. Cada tambor ali vai ter uma sonoridade, mas não vai dar para identificar se é um sol, se é um mi, se é um fá. Então, a percussão, ele entra como instrumento de altura não definida. Aí, a questão, assim, do instrumento, por que eu vou aprender um de corda, por que eu vou aprender um de sopro, normalmente vai pela afinidade. O que você escuta e fala, nossa, isso eu acho lindo pra caramba. Normalmente, é nisso, né? É uma questão de identidade aí, você está falando? Sim, uma questão de identidade. Nossa, eu vi isso e adorei. Eu, quando eu era criança, 11 anos, eu comecei a tocar bateria. Toquei por vários anos, né? Mas eu me identifico mais com violão agora. Mas, quando eu era adolescente, eu preferia bateria. Então, vai muito da sua identidade, né? Ou do que você procura naquele momento. Legal. Agora, diante de todas essas características dos instrumentos, de corda, de sopro, de percussão, queria muito que você falasse um pouquinho desse diálogo que eles estabelecem entre eles nos mais variados estilos musicais, né? O que eu quero dizer, em outras palavras, é que eu consigo, de repente, colocar um rap desenvolvendo um trabalho junto com uma orquestra sinfônica. É isso que eu queria que você explicasse. Basicamente, assim, qualquer instrumento você consegue colocar em qualquer estilo musical. Você precisa ter um arranjador, uma pessoa que pegue aquela música e faça um arranjo nela pra se comunicar com outras linguagens. Por exemplo, a gente vê muito o arranjo de Garota de Ipanema. É um clássico da música brasileira. Então, se eu pegar um arranjo de Garota de Ipanema e quiser colocar uma versão de rap, se eu fizer um arranjo praquilo e comunicar com uma orquestra, é possível. Qualquer instrumento pode comunicar em qualquer linguagem. Desde que você faça um arranjo, alguma coisa que... que agregue, né? Que dê certo. Que não fique aquela coisa que você escute. Fica... Nossa, que coisa distoante, né? Uma coisa que não é agradável pros ouvidos, né? Então, essa expressão eu acho muito interessante. Queria que você falasse mais sobre ela, né? Porque uma vez eu vi um amigo meu definindo a questão da música, né? E ele falou exatamente isso. Falou, música, pra mim, é aquilo que agrada os meus ouvidos. Mas isso nós estamos falando dos leigos, no nosso caso. Você concorda com isso? A sua definição de música é isso também? Ou como uma musicista, você tem a sua própria definição de música? Então, a gente tem umas definições na música, sim. Por exemplo, qualquer barulho que não agrade a gente, a gente fala que é um ruído. Aí, por exemplo, lá tem um barulho de um... De algo que está batendo. É, alguém batendo massa, por exemplo. Um pedreiro, alguma coisa. Se eu incorporar isso numa música, e ficar bom na música, ele deixa de ser ruído. Porque ele parou de incomodar meu ouvido, ele passou a me agradar. Então, a definição do seu amigo tá correta. Se é uma coisa que está me agradando, é a música. E quando você olha, por exemplo, a questão da música, e olha, por exemplo, para a diversidade do povo brasileiro, como que você enxerga isso do ponto de vista da potencialidade da produção musical dentro de um país que tem dimensões continentais? É riquíssimo, né? Qualquer lugar do Brasil que você vai, você vai agregar um ponto a mais, assim, na cultura, você vai conhecer diferentes estilos, diferentes vivências, diferentes formas de interpretação da arte. Então, assim, o Brasil... Não tem como, assim, você comentar... Ah, no Brasil a gente gosta de tal ritmo. Não. É a pluralidade, como você comentou. É um país riquíssimo. A gente vai ter de choro ao samba, ao axé, ao funk, maracatu, Moça Nova, Bumba Meu Boi, Catira, Fandango, sertanejo, pop. É muita influência. Não só a influência que a gente tem na música brasileira, como a influência que a gente tem na música internacional, que também reflete muito aqui na nossa cultura. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Como essa música internacional, ela influencia na música e quais resultados se produzem dessa influência? Então, a música internacional influencia muito, né? Ela é... Em alguns lugares, ela é mais conhecida do que a própria música brasileira. Se você chega para uma criança e pergunta do pop, ela conhece, mas você fala, você conhece maracatu? O que é isso? Nunca vim falar. Que é o ritmo brasileiro? Frego. Aqui para o estado de São Paulo, muita gente não conhece. Infelizmente, né? Mas aí você fala de um pop, Lady Gaga, sei lá, não sei o que que está hoje em dia. Não mora no pop. Mas qualquer coisa pop assim, eles vão conhecer porque eles vão ter mais acesso pela internet, pela televisão. Acaba sendo mais propagado do que a própria música brasileira aqui no Brasil. Tem uma influência muito positiva, mas também pode ter influência negativa porque a gente para de se preocupar e conhecer mais a nossa cultura, né? Mas é assim, ouviu, gostou, te agradou? Beleza. É você que ouviu que te agrada. Agora, aproveitando a sua presença aqui, o que ou qual ou quais os estilos que influenciam a Daniela de Manioto? O que você gosta de ouvir? O que você pratica enquanto musicista? O que eu gosto de ouvir? Gosto muito de música erudita, Beethoven, Mozart, Rivaldi, e gosto de rock. Gosto de música brasileira, de forma geral, principalmente Choro, Bossa Nova, Frevo, escuto bastante também, música instrumental brasileira. basicamente eu escuto de tudo. De tudo, né? De tudo. Aliás, assim, até aproveitando aqui essa nossa conversa, hoje, no segundo bloco, você vai dar uma palhinha para a gente aqui para poder apresentar, inclusive, esse teu talento para o nosso público, certo? Obrigada pelo talento. Ah, que legal. E agora me diga uma coisa, quando você transmite o conhecimento, o ensinamento, queria muito saber, dos estilos musicais, todos esses que você ensinou e que de alguma forma te influencia, é possível dizer que existem estilos que são mais fáceis de ensinar do que outros? Ou depende, ou depende da relação que o seu aluno tem com a leitura que ele traz da própria vida? Como é que funciona? Ah, não tem, sim. Não desmerecendo nenhum estilo, mas se você chegar para um aluno iniciante e falar, ah, vamos tocar um samba aqui, não vai. São os acordes difíceis, aí você pega, voltando para a questão do pop, um pop rock, normalmente, dois, três acordes, batidas mais fáceis, então, é os ritmos, assim, que são os ritmos que são mais fáceis de ensinar. Que interessante. Agora eu quero fazer uma pergunta, assim, para você, Daniela. É do ponto de vista teórico, você é professora de música e também é musicista. No seu entendimento, quais são os efeitos da música inseridas no contexto da educação? Eu acho, eu acho não, né? Já foi comprovadamente, cientificamente comprovado, por exemplo, se você escutar Mozart um dia antes de você fazer uma prova, o seu que aí aumenta. Olha só a curiosidade. Quer dizer que, assim, que se você escuta uma coisa que é agradável aos seus ouvidos, nesse caso, eu falo do Mozart e tal, mas, assim, ele aumenta a questão da sua capacidade de compreensão, sua capacidade de interpretação, sua capacidade de percepção, e, assim, se a música é inserida, se a música fosse inserida no contexto de educação, tipo, vamos ensinar música para todas as crianças. Você está falando como disciplina obrigatória, nesse contexto que você está falando. Não, vamos falar como uma disciplina opcional. porque nem todo mundo vai se identificar como musicista, nem todo mundo vai crescer músico. Então, mas, assim, tem oportunidade, tem aqui, você quer ter essa vivência, está aqui, está acessível. Eu acho, assim, que expandir várias faculdades mentais que a gente não consegue se enser pela arte, não precisa necessariamente ser música, pode ser teatro, dança. Arte de modo geral. Arte de modo geral. Porque, assim, a arte, ela acessa uma sensibilidade, né? Ela acessa uma coisa que todo mundo tem, mas a gente acaba deixando de lado coerir no dia a dia, convenção, sociedade. Mas todo mundo tem uma sensibilidade que a arte, ela aflora. E eu não digo sensibilidade no sentido de femininidade. Digo sensibilidade de interpretar, ver, tipo, uma paisagem e ver poesia naquilo, interpretar o mundo de outra forma. Não ver só coisa ruim, né? Você entender aquilo de uma forma mais positiva e mais esperançosa. É no sentido, eu acredito, de humanizar as relações. Eu acho que é isso que você está buscando dizer, né? Isso, isso. Resumiu perfeitamente. Ah, que legal, que legal, que legal. Agora, antes da gente ir para o segundo bloco, eu queria muito que você fizesse aqui uma análise daquilo que você acredita que será a música popular brasileira nos próximos anos, né? Que caminhos a música brasileira está tomando? O que você analisa? O que você vê daqui para frente? Nossa, pergunta difícil. Porque para trás a gente sabe que tem muita produção musical muito boa. Sim. Olha, como é que eu posso definir, né? A música brasileira está tomando um rumo totalmente diferente, não é mais focada tanto na parte instrumental, não desmerecendo nenhum ritmo, claro, todo o ritmo é uma manifestação cultural e tal, mas se continuar como está vai ser totalmente diferente, né? A gente está vendo muita propagação de funk, o pop continua muito forte, mas assim, não dá para saber porque pode ser que volte a ter mais estilos instrumentais ou pode ser que mantenha esse padrão que você está vendo do pop, funk e tal, não dá para prever. Mas a sua leitura neste momento está tendo uma influência externa muito maior do que, por exemplo, teve em outros tempos? Olha, eu acho assim que hoje em dia o que predomina no Brasil, e posso estar falando besteira, mas o que eu vejo aqui na região é o sertanejo funk. O funk, ele é um gênero que ele vem influenciado nos Estados Unidos, mas ele criou essa identidade que ele tem agora aqui no Brasil. Então, eu vejo ele como muito forte o sertanejo desse tipo de hoje em dia, não do modão, não sei qual é a definição, sofrência, não sei, a definição que eles utilizam. Então, assim, se a gente colocasse a música brasileira como esse padrão hoje, grande parte da música é isso. Mas eu acho que não dá para definir porque como a gente comentou o país é imenso, tem... Dimensões continentais. Isso, mas, assim, é o que eu vejo nessa região. Legal. Bom, nós estamos conversando aqui com a Daniela Ismanioto sobre a prática instrumental. Nós vamos agora para um rápido intervalo, na sequência a gente volta um minutinho só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. E mamães de plantão aqui na Veste 10 vocês encontram vários itens desde o bebê até o adolescente. Então, tem conjuntinhos, tem blusas, tem para os bebês tip-tops, enfim, tem muita coisa mesmo, cálcios, tem moletons também e de qualidade, gente, olha só, várias opções e com aquele precinho mara que só aqui tem. TEC Plus tem bom atendimento, TEC Plus tem velocidade, TEC Plus tem digital e fibra ótica, TEC Plus tem suporte rápido, TEC Plus tem o menor preço e garantia vem pra cá, sem consulta, se peter as a TEC Plus é só ligar. Ligue agora! 19-3457-5412, WhatsApp 19-997-08-5488. Conectando você ao mundo, TEC Plus Telecom.com.br O Poupi Saúde é um sistema de saúde livre de carências e burocracias, com o objetivo de proporcionar ao associado um atendimento médico de qualidade com um custo reduzido. Conheça nossos planos, familiar, empresarial e help imóvel. Planos a partir de R$ 29,90 por mês. Entre em contato e confira! Poupi Saúde Santa Bárbara do Oeste, 19-3455-5494. da prazer e alegria tomar esportivo todo dia Esportivo faz bem bem na minha mesa e na sua também Refrigerante do prazer Esportivo! O refrigerante dos amigos Vem comigo também Refrigerante Esportivo Têxtil Canatiba O jeans do momento Sinônimo de inovação e sustentabilidade Fabricado com qualidade e tecnologia Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês escolha sempre o Supermercado Balan Tudo em gêneros alimentícios, DGN, limpeza e utilidades domésticas Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Supermercado Balan Aqui você enche o carrinho sem esvaziar o bolso E atenção, de terça a quinta tem um hortifruti do Balan Supermercados Peça pelo WhatsApp 997-6247-24 Balan Supermercado Rua Floriano Peixoto 855 no centro de Santa Bárbara Supermercado Balan Presente no seu dia a dia Qualidade sempre Hoje e amanhã No Supermercado Balan Na Paris Aqualux Seu dinheiro vale mais Na Paris Aqualux Você encontra as melhores ofertas Confira! Escada alumínio doméstica 5 degraus real 129,90 Kit Mangueira Jardim Trançada verde 10 metros Famastil 33,90 Preço baixo é na Paris Aqualux Aqui o seu dinheiro vale mais Vem que dá negócio Acesse lojaparisaqualux.com.br E compre online Se preferir, visite uma de nossas lojas e boas compras Paris Aqualux Aqui o seu dinheiro vale mais Caiu no chão, quebrou, molhou o seu celular A melhor assistência e tudo em acessórios Se liga agora e eu vou te falar Amigos 100% celulares Amigos 100% celulares É o melhor eu te digo Tem toda qualidade e preço garantido É 100% celulares É 100% celulares 100% celulares, assistência técnica e acessórios Peças originais Aqui você encontra a maior variedade em capas para celulares E dividimos tudo em até 12 vezes no cartão Voltamos a apresentar Empresários em Destaque Você está assistindo aqui o programa Empresários em Destaque Que nesta terça-feira fala sobre a prática instrumental Quem está aqui conosco conversando, debatendo e aprofundando esse assunto A professora e musicista Daniela Ismanioto Daniela, eu queria que você abrisse esse segundo bloco Falando um pouquinho sobre a relação da idade versus o aprendizado de um instrumento Ou seja, há uma idade específica É cedo, é tarde ou independe para a relação do aprendizado com o instrumento Assim, a criança tem mais facilidade Digamos, não bem criança Vamos pegar 10, 11, 12 anos Eles têm mais facilidade de aprender Mas eu vejo assim Que por exemplo, uma pessoa mais velha Eu já tive anos 75, 80 anos 60 Eles no começo Ah, eles já têm aquele bloqueio psicológico Não, eu estou muito velha, eu não vou aprender Já começa por aí Mas você acha que eu vou conseguir aprender? Não, eu estou velha Não, eu não consigo Aí já começa Não, é muito difícil Aí quando começa a perceber que não é tão difícil Aí se solta Mas no começo eu acho que eles têm mais dificuldade Talvez nem pela idade Eu acho que é mais um bloqueio psicológico De achar Eu estou velha para aprender uma coisa nova Aí quando eles quebram essa barreira Aí eles conseguem aprender E assim, tem muito aquela questão de prática Por exemplo, se uma pessoa Sei lá, de 80 anos Pegou um violão para treinar E ele treina todo dia Ele vai aprender muito rápido Agora se ele vai treinar uma vez por mês Não é a idade É a questão da prática Se ele não pratica Ele não tem a facilidade de aprender Agora, aproveitando Você está falando do campo de vista prático Da questão da prática do instrumento Que eu queria falar um pouquinho Sobre a questão da teoria musical É necessário? Não é necessário? Ou depende da relação que você tem com o instrumento? Depende do que você busca Qual estilo você busca tocar? Se você for ficar só na música popular É interessante você saber a teoria Mas não vai ser extremamente obrigatório Você pode começar a tocar seu instrumento Tocar suas músicas Se você for tocar um rock, um pop rock Uma coisa em barzinho É interessante você saber a teoria Você saber por que você tem que fazer tal escala Você terá mais facilidade para criar sols Mas não é necessário Agora, se você é um músico Que vai partir para a parte erudita Se você tem pretensão Sei lá, de tocar em uma orquestra Alguma coisa assim Aí você tem que aprender a teoria Com toda a certeza O músico vai ter que aprender Porque você vai estudar pela partitura Você vai ter que saber ler Saber identificar lá A duração daquelas figuras A sonoridade Então, se você for músico popular É interessante, mas não é obrigatório Mas erudito, obrigatoriamente Você vai ter que aprender Ou seja, conhecer um pentagrama Conhecer o que é uma clava de fá Uma clava de sol Todos esses elementos Com certeza Bom, então vamos aproveitar E ouvir um pouco do seu talento musical Vamos aqui apresentar para os internautas Do Empresários em Destaque Sim, essa música aqui Ela é de minha autora Autoral Ela se chama Se Ele Me Chamar Ela se chama Se Ele Me Chamar Engraçado É... Fiz para o meu... Era meu namorado agora Meu noivo, Flávio Legal Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amém. 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 Que maravilhoso. Obrigado, viu, Daniela? Obrigado mesmo. Deixa eu aproveitar antes o tempo que a gente tem ainda. Enquanto você estava tocando, eu me lembrei do Yamandu Costa. Ele, de alguma forma, é uma referência, também influencia nas suas atividades musicais? Com certeza. Por quê? Porque ele é incrível. Ele, assim, toca de uma forma linda, uma velocidade, uma emoção, e ele coloca muita brasilidade ali na música dele. Embora ele tenha muita influência uruguai, acho que uruguai, ele é sulista e tal, mas ele tem muita coisa da música brasileira, ele toca muita coisa com influência de samba, de outros ritmos brasileiros. Então, é uma música, assim, que quem não conhece, deveria conhecer, porque é incrível. É, realmente, realmente é muito bom. Eu queria, então, aproveitar aqui, mais uma vez, agradecer pela sua presença, pela partilha, pela sonoridade proporcionada aqui para os nossos internautas. E queria aproveitar esse momento que você, pedir para você fazer aqui as suas considerações e aproveitar também, deixar aí as suas redes sociais. E, claro, mais uma vez, muitíssimo agradecer. Muito agradeço. Bom, novamente, muito obrigada. Estar aqui foi um grande prazer, é muito legal. É um desafio diferente, né? É um desafio. A gente fica meio nervoso, mas é muito gostoso. É, meu Instagram, meu Facebook é danismaniota, é Danio, meu sobrenome. E é isso aí. Que legal. Obrigado, viu, Daniela? Eu que agradeço. Desejo para você muita saúde, muita paz, muita prosperidade em todas as suas ações pessoais e profissionais. Muito obrigada, igualmente. Deus abençoe sempre, viu? Amém, obrigada. Você acabou de assistir aqui mais uma edição do programa Empresários de Destaque. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você. E até mais. Fique aí atento aos nossos canais.